Timi Suara Timi Suara Timi Suara Timi Suara Uso cantar-te agora num acalanto pequena, louca menina húngara, cara cigana romena. Por séculos de silêncio não te calaram cidade, juntas-te no teu leito lágrimas mel da liberdade. Pugida em teus suspiros, bloqueava teus vampiros, somente morta parecias, hoje és o que querias. Timi Suara Timi Suara Timi Suara Timi Suara És mulher ou uma canção? Timi Suara 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 Amém.